Estranho, é você que imita o Floboão ou o Floboão que está lá imitando? Rapaz, é tudo lindo e maravilhoso, viu? Acho que é eu que estou imitando ele, viu? E aqui, Josapá, dá uma olhadinha nesse daqui, olha que lindo, né? Que lindo, esse eu não sei o nome, o de lá é Floboão. Vem, Justa, vem, Justa, deve falar aqui. Ah, irmã Justa que sabe dizer. Mas aqui é da senhora, né, irmã Justa? Aqui é o território da irmã Justa, na Lagoa Salgada. Eu sei que o Floboão está imitando sua blusa ou é você que vestiu igual o Floboão. Um abraço nesse 8 de janeiro de 2017.